Shalom, você está no podcast Exegese e Exposição, Exegese on Demand para você. Aqui é o Devin Sobignon, eu sou mestre em Ciências da Religião, professor de Exegese Bíblica no Seminário, pastor congregacional e também publisher editorial. Eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais episódios como este aqui. Muito bem, então assine o canal, acione o sininho, curta, comente e também compartilhe. Você poderá me dar uma força me ajudando a ampliar o alcance com os estudos bíblicos de qualidade na internet. Esta é uma tradução literal adaptada do Salmo 23, totalmente baseada no original em hebraico. Essa tradução foi preparada para o livro Revelações Originais do Salmo 23, de minha autoria, publicado pela editora Contextualizar em outubro de 2021. Vamos então à tradução literal adaptada do Salmo 23. Abertura Contextualizar em outubro de 2021. Cântico sobre Davi Yahweh é o que me apacenta. Não sinto falta de nada. Em pastos de relva à terra me faz deitar. Junto a águas de repouso, ele me conduz. A minha vida restaura. Me guia por trilhos de justiça por causa do nome dele. Ainda que ande por vale de escuridão profunda, não temo o mal, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu bastão me consolam. Ainda que ande por vale de escuridão. Preparas perante mim uma mesa de fronte aos que me hostilizam. Untas com óleo a minha cabeça. O meu cálice transborda. Certamente, bem e benevolência me seguem todos os dias da minha vida e retornarei à casa de Yahweh por uma longa duração de dias. Você quer conhecer cada detalhe do que essa tradução literal do Salmo 23 traz na sua língua original? Adquira o livro, revelações originais do Salmo 23 de minha autoria. Eu tenho a certeza de que você vai ser ricamente abençoado por cada pepita de ouro que eu pude estar minerando e compartilhando com você versículo por versículo, palavra por palavra. Acesse o site www.contextualizar.com.br e saiba mais sobre o livro, inclusive baixando gratuitamente uma degustação para que você veja o que de fato te espera com a leitura desse livro enriquecedor e abençoador. E aí